Deixa eu dizer pra vocês aí, de um plantio de maconha, olha só, com mais de 180 mil pés, eu disse, 180 mil pés de maconha foi localizado nessa sexta-feira na zona rural de Monteiro, no Cariri Paraibano. A ação faz parte da operação NARC2 do Ministério da Justiça, que acontece em todo o Brasil e tem como foco o combate ao narcotráfico. Nessa ação aqui na Paraíba, um suspeito foi preso, mas J. Tavares, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, mandou um vídeo falando sobre a operação e a gente vai ver agora. A Paraíba participa da Operação NARC de caráter nacional, empregando tropas do CPR1 com o 11º Batalhão de Polícia Militar e tropas do COPESP, o Jalzac, o GAT e o Batalhão de Policiamento Ambiental. O saldo dessa operação foi a localização de um plantio de 3,5 hectares e mais de 180 mil pés de maconha. O indivíduo foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para autuação em flagrante delito.